Se o seu italiano se naturalizou, se você ao emitir a sua CNN ou certidão de não naturalização, se neste caso você tiver uma certidão positiva, aí você precisa considerar que em que ano esse italiano teve os filhos? Se a naturalização ocorreu após ele já ter tido os filhos todos nascidos, não tem problema nenhum. Você pode prosseguir com o seu processo. Agora, se porventura o seu italiano se naturalizou lá no início, quando ele chegou no Brasil e antes de ter os seus filhos, infelizmente você perde o seu direito. É triste, mas é verdade, tá bom? Então, primeiro ponto, certidão de não naturalização, certidão CNN, tá? Ela precisa ser sempre negativa, o seu italiano não pode ter se naturalizado.